Patos de Minas tem registrado nos últimos dias forte calor e também chuvas isoladas que acaba trazendo junto raios e fortes ventos. Nós tivemos na tarde, nas últimas 24 horas, a precipitação de 8 milímetros. Mas o que mais chamou a atenção não foi a quantidade de chuva nessas últimas 24 horas, mas assim a quantidade de raios. Foram cerca de 300 raios durante a chuva que caiu nessa terça-feira em Patos de Minas. Do meio de 20 até as 17h55 caíram mais de 300 raios próximos à nossa estação e o raio mais próximo caiu a apenas 2 quilômetros de distância. Um número muito relevante, principalmente pelo curto tempo de espaço. Então, como eu disse, foi do meio de 20 somente até as 17h55 uma quantidade muito grande de raios próximo à nossa estação. Houve também registro de forte vento na região de Patos de Minas. Registrado pelo Fábio, gestor do aeroporto, na estação meteorológica que nós temos lá, rajadas de vento de acima de 100 quilômetros por hora. Isso sim é um fato muito diferente do que nós estamos acostumados para essa época do ano e para a situação. É importante a população ficar sempre atenta com essa quantidade excessiva de raios. Há mais de 300 ontem à tarde, rajadas de vento muito fortes. Então, é extremamente importante a população ficar atenta e se cuidar quando estiver essa previsão de grandes e fortes temporais. Para os próximos dias, a expectativa é que a chuva perca um pouco de intensidade, podendo voltar a aumentar no final de semana. Para os próximos dias, nós vamos ter uma precipitação pequena. Então, para quinta e sexta-feira, nós temos a previsão, segundo o portal Éder e também do Climatempo, aproximadamente 8 milímetros de chuva. Para sábado, 10 e para domingo, 15 milímetros de chuva.